Fala aí galera, eu sou o Tê e como dizem por aí o tempo é o bem mais importante, sei lá, acabei de pensar isso mas não tem nenhuma conexão com a porra do vídeo. Muito bem meus amigos, hoje eu vou falar sobre a regra do tempo, eu já devo ter comentado em alguns vídeos aí de reportes de torneios passados dos YCS que aconteceram aí recentemente e uma coisa que está muito intrínseca nesse formato é a regra do tempo, por incrível que pareça. Sim, tivemos nos YCS aí o aumento de 5 minutos para você poder fazer as rodadas, tendo rodadas de 45 minutos, o que segundo foi relatado é de fato uma parada muito boa e fez muita diferença para você conseguir jogar as rodadas com mais tranquilidade, mais segurança para dar tempo de você fazer as paradas. Mas é engraçado porque tipo, essa regra, como todo mundo sabe, eu estou chovendo um pouco no molhado aqui, mas além de falar do quão ridículo isso é, eu quero mostrar para vocês algumas das coisas que estão sendo usadas no formato para caso você não sabe, se você já joga o metagame, você já está por dentro, mas para você que não sabe, vou te mostrar o que está sendo usado atualmente nos decks, metas, competitivo, tier 1 no formato atual, justamente, exclusivamente por causa disso, da regra do tempo. Porque, pasmem, é uma arma e você pode usar, porque é legal e a gente sabe que num torneio competitivo de Yu-Gi-Oh! se eles legalizassem você, mano, se você, sei lá, cortar a garganta de um bebê e você vai ganhar mais vezes num torneio, eles vão fazer e eles não serem presos por isso, eles vão fazer, os jogadores vão fazer. Pode usar? É legal? Você pode fazer isso aqui? Não? Não? Então vou fazer? Vou ganhar mais? Porra, foda-se, eu quero muito ganhar aqueles 2 boosts ali, vale muito a pena, vale muito a pena ganhar aqueles 10 boosts ali, aquele tapetinho e aquela capinha do... Mano, vale muito a pena. Então os caras usam. Então se puder usar, vai usar. E está sendo usado? Pode usar, está sendo usado. E é escroto, é escroto pra caralho. Então vamos bater um pouquinho sobre isso, porque eu acho que é isso, meus amigos, partiu, então vamos lá. Muito bem, então aqui eu vou colocar nesse lado da tela algumas coisas pra gente poder falar, né? Eu vou precisar... Aí, beleza, está aqui as cartinhas, né? Bom, enfim, no metagame atual, como todos sabem, está rolando aí uma... Uma dança das cadeiras, né? Entre esses dois decks aqui. Eles são, de longe, as coisas mais representadas, por mais que não estejam convertendo tanto quanto o uso deles, né? E o quão bom eles são, mas está tendo uma conversão de campeões bem estranhas, né? Em Premiere Event, em YCS da vida, enfim, é bem bizarro, mas enfim. São, de longe, os decks mais populares, né? E aí a gente entra na parada. Que nas decklists, os caras estão indo com cartas pra poderem ganharem no tempo, pra te dar vida ou dar dano no oponente de alguma forma. E essas cartas são buscáveis nesses decks, são buscáveis na engine. Eu não lembro de no formato passado a gente ter algo tão latente nesse sentido. Pode ser que tenha aumentado essa parada dos 5 minutos, melhorou? Melhorou. Pô, coisa diferente do formato passado que não era. No formato passado que eu digo antes de pote, né? Não era, não tinha esses 5 minutos extras. Agora tem. Mas mesmo assim, as decklists estão cabendo nessas cartas. E elas são usáveis e buscáveis, de alguma forma. Dentro dos dois principais decks e do formato. Seja o Tiara Lavitz ou seja o próprio Splite. Essa versatilidade está mais a favor do Tiara. Mas o Splite também tem, obviamente. E é engraçado, porque isso é uma estratégia que... Engraçado não, né? Não sei porque o Flack é engraçado. Não é engraçado não, ninguém está rindo. Mas é interessante de se analisar isso. Porque o fato de ter tido essa questão na regra do tempo, né? Que, enfim, acaba o tempo e acabou ali. Quem tem mais vida, ganhou. Tá ligado? É isso. Acabou aquela fase. Quem tem mais vida ali, ganhou o jogo. Não for isso que você está na main 1. Você não pode entrar na batalha. Então acabou o tempo que você está na tua fase ali. Acabou. Quem tem mais vida, ganha. E se tiver com a quantidade de vidas empatadas. Tem todo um critériozinho lá, é bem escroto. Mas enfim. Antigamente você tinha variação de turnos, né? Então acabava o tempo e aí você ia para os turnos. Tinha torneio, se não tiver enganado, eram 5 turnos, né? O 0, 1, 2, 3, 4. E aí tinha outros que eram só 0, 1, 2. É, eram só 3 turnos. E aí você ia jogar assim, né? Tipo assim. Caiu o tempo em mim. Beleza. Então eu tenho aqui o meu primeiro tempo do turno. Faço minha jogada. Se é T0, não vou dar dano no oponente em batalha. Vai para o oponente, ele pode me dar dano em batalha. Eu vou me defender. Volto para mim. Eu vou tentar quebrar o que ele fez. Tentar dar o dano. E aí no final disso, quem tem mais vida, ganha. Se não tiver enganado, tem uma época que era assim. De uma popularidade tão boa naquele formato lá do Golkin, né? Em 2018. Enfim. De lá para cá, a gente tem essa parada. E aí é uma estratégia. Tem uma regra que faz com que quem tem mais vida no final... Acabou o tempo. Quem tem mais vida, você ganha. Então beleza. As pessoas vão usar isso. Vão usar isso a seu favor. E está errado? Não. Eles podem usar. Mas é engraçado como essa regra, ela vem completamente na contramão de como o jogo está atualmente. Porque nunca antes foi tão demorado para se ter um turno de Yu-Gi-Oh! É bizarro. Você precisa de tempo gigantesco para poder fazer as suas jogadas. Porque os decks têm camadas e camadas e camadas e camadas de jogadas para poder construir a tua play final. Tem muitos efeitos envolvidos. A cada dia que passa e a cada arquétipo ou a cada carta nova que vem, parece que tem que ter mais texto escrito nela. É uma coisa que eu odeio nessa evolução do jogo. É que é necessário que você pegue três cartas diferentes e condense em uma só. Para você lançar só uma carta. E aí as cartas, por algum motivo, elas precisam existir tendo três efeitos diferentes. Isso faz com que ela fique roubada e a automática faz com que, mano, fique roubada e ela faça muitas coisas. Então é muito efeito diferente você tem que fazer com a mesma carta. E você fica lupando e você faz parada para trazer a carta de volta. E sem falar que, por causa do giro do deck, a consistência do deck, e a consistência vai variar de como é essa consistência feita. Às vezes você precisa mandar uma carta do deck para o extremo interno. Para você pegar ela de volta na mão, para você invocar ela de volta, para construir a tua jogada. Então tem todo um giro de engine que você precisa fazer. Você pega um exemplo do Punk, que é um deck que paga a vida e tal. Mas eu vou até colocar aqui, para não ficar parado e ficar parecendo um esquizofrênico falando com esse splat do lado. Mas, por exemplo, você pega um exemplo do Punk. Tem a jogada da Zyami, né? E a jogada da Zyami é óbvia. Você vai dar o teleporte da Zyami e aí tem que ter um... Você pega a Fox, a Fox descarta uma carta para invocar a Deer Note. Às vezes o giro é diferente da jogada que você faz. Porque a Fox teve que invocar a Zyami. E a Zyami não consegue pegar a Deer Note, porque a Deer Note não vai conseguir entrar no campo. Para juntar com a Zyami e fazer uma jogada. Aí você vai ter que dar... No caso a Zyami vai ter que pegar o Sharakusai e o Sharakusai vai entrar para poder fazer uma fusão. E a fusão vai invocar a Zyami e a Deer Note do deck. Então você fez um giro com um monte de passos diferentes. Porque tem janela e ativação para o cara. Até que você possa fazer a tua jogada que, literalmente, já era standard. Entendeu? Então tem todo esse giro. E todos os decks têm esses giros. E, principalmente, o Shire Laments, que é um deck que depende de milagre. Então você vê o que aconteceu para ver o que você vai fazer. Tudo isso faz com que os turnos fiquem mais alongados. Não estou falando só desse formato, mas de um tempo para cá os turnos são muito longos. Lembra do Prankids? O quanto era tedioso você ficava vendo aquela merda? Era um tempo do caralho. E o Prankids causava dano. Mas isso já é no formato anterior ainda. Mais anterior ainda, tá? Mas, enfim. E o Prankids tinha essa merda também. Mas, e aí, é na contramão. É bizarro. Você agora tem uma porra de uma regra escrota. Totalmente impeditiva que vai moldar o jogo em volta do tempo. E, ao mesmo tempo, está muito mais longo os turnos dos decks. Muito mais longo. Ao ponto de chegar um ponto que você tem que dropar a partida. Mas, nesse formato, existem Board Breakers. E Board Breakers serve para quebrar a mesa que já foi estabelecida. Mas, para a mesa ser estabelecida, eu tenho que esperar ela ser formada. Para eu ver se eu vou conseguir quebrar. Dependendo do que aconteceu ali. E o meu deck é feito para isso. Então, tem toda essa parada. Eu vou esperar ele combar full. Se eu estou jogando com full Board Breakers, eu não tenho Hand Trap. Então, eu vou escolher jogar full. O meu deck de Tiara, no exemplo. Já tem uma jogada bem longa. Que eu vou depender de ir lá para ver o que aconteceu. Para depois entender o que eu vou fazer. E vou passar para o oponente. Ele vai ver se ele consegue voltar. E, se ele não voltar, ele quita. Ou, então, se eu não conseguir, eu quito. Mas, até lá. Teve o combo inteiro do oponente. E o meu combo inteiro. E tudo isso comeu meia hora do G1. E é bizarro. E aí, vai a mesma coisa no G2. E, quando chega lá no G3. Aí, é que você monta nessas questões. Que é agora que eu vou te mostrar, de fato. Depois de 8 minutos de gravação. As casas estão sendo usadas. Então, por exemplo. No Splite, que é o que tem menos. Você tem esses pontos. Você já deve ter visto em todo side deck. De deck de Splite. Na grande maioria, na verdade. O uso desse cara aqui. O Head Resonator. Porque o Splite, se você não sabe ainda. Ele tem a propriedade de poder interagir com os monstros de nível 2. Então, você consegue buscar qualquer monstro de nível 2 do deck. No OCG, você podia fazer jogar. Se abrisse com o Swap Frog. De invocar com o Gigantic. O Sprite Gigantic. Você podia invocar o Maxi do deck. Porque aí o Swap Frog voltava o Maxi para a mão. E o Maxi é nível 2. Então, você buscava aquele monstro. Então, o Gigante consegue acessar qualquer nível 2 do teu deck. Certo? Certo. Óbvio, né? Beleza. E por isso, você consegue invocar o Resonator. Resonator é esse que, por sua vez. Para quem não sabe. Ele tem um efeito. Ele tem um efeito de combo, né? Que era usado nos decks. Lá em 2016, mano. Eu gostava. O cara da normal, eu sou um Resonator para invocar o bicho. Beleza. Mas aí, ele tem um efeito que é... Se ele é... Por esse card, é Special invocado. Você pode escolher um Facehift monstro no campo. Ganhe pontos de vida igual ao ataque daquele bicho. É isso. E depois disso, você vai fazer. Vai juntar. Vai fazer o Elfo. O Elfo vai invocar o Swap. E aí, você pensa. Punheta cartas. Isso faltando, tipo assim. Dois minutos para acabar o tempo, tá? E aí, você começa a sua jogada. E foi lá. Resonator. Ganhou vida. Elfo. Swap. Swap efeito. Joga. Olha. Punheta cartas. Olha o cemitério. Bane o Ronin. Invoca. Olha de novo. Faz Swap. E aí, quando chega na tua vez, você não tem nem o que fazer, tá ligado? Você pode ir lá com a minha em Face. Foda-se. Você não vai conseguir me dar dano. Eu já ganhei a vida do ataque de um bicho grande. É complicado, cara. É bizarro. É bizarro. E aí, essa é uma das cartas que são usadas no Splite para isso. Recentemente, você teve a inserção dos Runic, né? No jogo. E os Runic, eles estão sendo incorporados em algumas estratégias. Dentre elas, o Splite. E aí, entra na outra questão. Que os Runic, todos eles têm os efeitos, né? De ser um efeito de spell normal. Ou de invocar um Runic do extra deck. E aí, você geralmente jogando Splite, você vai invocar o nível 2. Porque o nível 2 busca o campo. E o nível 2 é nível 2. E aí, você consegue invocar Splites da mão. Ele comba com a estratégia. Show de bola. Faz total sentido. E os Runic são as cartas de efeito de spell, né? De board breakers ou de interação. Interessante. Interessante. Mas, tem um bichinho que é usado no deck. Que é esse aqui. Que é a Munin. Ela tem o efeito de pegar uma spell contínua. Que foda-se a spell contínua. Mas, na End Phase, ela tem o efeito de que... Ó. Uma vez por turno, durante a End Phase, ganha mil pontos de vidas. Entra no... De vidas, né? Enfim. Entra no mesmo ponto do Ressonator, né? Todas elas vão entrar no mesmo ponto, no final das contas. Mas, essa é uma outra parada que você pode usar. Ela é um Extender na situação. É a metade de um Elf. É, mas... No ruim, no ruim. Tá faltando pouco tempo pra acabar. Minha jogada de Splat. Demand. Tem uma quantidade X de passos. Tem menos do que o Tiara tem. Já é uma parada meio que mais scriptada do que o Tiara. Apesar de ser complexo também. Mas, você já é... Você consegue conduzir o turno ali. E demora. Demora também um pouquinho. Pra você fazer a tua jogada. Menos que o Tiara... Beleza. Mas, enfim. Mas, demora. E aí... Bum. Munin. Ativa qualquer porra de rune que era interação. Foda-se. Eu vou ativar aqui. Bum. End Phase. Efeito. Bizarro, né? Então, o Splat. Ele tem essas paradas que são as mais buscáveis, tá? O Runic. Porque o deck usa as cartas de Runic. E aí consegue fazer essa menina. E o Resonator. Porque o Gigante consegue invocar. De cabeça, o que eu lembro é isso, tá? De maneira genérica. Agora. No Tiara. Você tem muito mais. Porque o Tiara é um deck mais de combo. E ele alcança as coisas de maneira muito melhor. Então. Por exemplo. Isso aqui não tem a ver com o... Com a regra do tempo. Mas, essa carta. Não sei se todo mundo já viu. Que é o Spell Canceller. Que ela... Diz que Spell e efeitos no campo não podem ser ativados. E nega o efeito de todas as Spells que estiverem no campo. Se ele só negasse os efeitos de Spell que fossem ativados. O cara podia botar um Mystic Mine. E você ia perder mesmo assim. Porque, né? Mas. Ele nega o efeito de todas as Spell no campo também. Por algum motivo. Ele entrou no campo. Ou então você comprou ele. E aí o cara tá com o Mystic Mine lá te olhando. Aí você... Bum. Tribu de sumão dele. Aí você nega o efeito do Mystic Mine também. Ele é uma carta que ele é usada no Splite. Porque você manda com Curious. Você pode mandar com Curious. E você faz o Dugares durante a Toy Jogada. E o Dugares tem vários efeitos. Dentre eles. Mais uma parada com três efeitos. Pra quê? É que ele pode invocar o Monstro do Cemitério. Contanto que você pule... Whatever. Porque você vai fazer isso. Enfim. E aí você consegue invocar o Spell Canceler. Por exemplo. Porque ele invoca o Monstro do Cemitério. Mas o ponto não é o Spell Canceler. É pra te mostrar uma estratégia. Que o deck tem. Curious. Mila. Qualquer porra. E você traz de volta com o Dugares. É uma das formas que você tem. Mas tem outras questões. Como por exemplo. A School Mark Ladybug. Essa cartinha aqui. Quando ela é mandada pro Cemitério. Incremente seus pontos de vida por mil. Simplesmente. Então você manda ela com Curious. Ela vai ser mandada sozinha. Mas essa é a última coisa que você vai fazer. Geralmente. Se o Curious tivesse sido feito com Garula. Senão ele perde tempo. Se não estiver enganado. Mas aí você faz com Curious. Manda ela. Ou então mila aleatoriamente. Em um efeito genérico. Que não acertou o outro bicho. Ou então acho que até pode acertar o outro bicho. Enfim. Não perde tempo não. E aí você dá efeito dela. E ganha pontos de vida. Beleza. Se é um Tiara. Se ele demora mil anos pra fazer o teu jogado. Você milou. 39 caças do teu deck. Ganhou mil pontos de vida. Passou o turno pro oponente. E agora? Shake the fucking hand. Outra questão que tá acontecendo também. Que também é buscável. É esse cara aqui né. Que é o Agave Dragon. Pra quem não sabe. Esse link horroroso. Ele é usado também de side deck. E aí você vê a maldade no coração né. Ele é usado de side deck. One off. É buscável. Ele vem do extra né. Então ele é buscável. Porque ele vem do extra. Esse cara é buscável. Porque você manda com Curious. Curious que você tem uma carta bem idiota. Invoca de volta com Dugares. Esse bicho você manda também com Curious. Então. E aí você faz esse cara aqui. O efeito dele pra quem não sabe. É o seguinte. Ele é feito com dois ou mais monstros. Exceto o Tolkien. Então. Beleza. Qualquer dois link dois. Elf e qualquer coisa você faz ele. Você vai jogando. E depois você faz ele. Beleza? Beleza. E aí o efeito dele é o seguinte. Você vai aplicar. Quando ele é link. Se ele é link invocado. Você aplica os efeitos que tem ali em sequência. Baseado nos tipos de monstros que tem no cemitério. Você aplica todos. E se não tiver. Você pula aquele efeito. Então se tiver dragão. Você vai infligir 100 de dano. No seu oponente. Pra cada dragão. Que tem no teu cemitério. Geralmente o Tiara vai tender a não ter dragões. A menos que seja com deck de 10. Mas. Então você não vai fazer esse efeito. Mas você ganha 400 pontos de vida. Pra cada wyrm. Esses outros efeitos são irrelevantes. Você ganha 400 pontos de vida. Pra cada wyrm. Que tiver no cemitério. E o Tiara faz um wyrm. Durante todos os jogos. Você vai fazer um wyrm. Que é o Muldragon. E aí você deixa o Muldragon. O caralho do Muldragon lá no cemitério. E quando esse link é invocado. Você vai ganhar 400 pontos de vida. Ganhando 400 pontos de vida. Perto do tempo. Você vai ganhar a partida. Porque. Mesmo exemplo de todas as outras coisas que aconteceram. Muito escroto. Bizarro. Bizarro. O deck de punk também. Ele tem as suas variações. Ele paga a vida. Pra poder construir suas jogadas. Mas. Ele é o deck que consegue fazer 5x8 bem. Então. Esse 5x8 aqui. Ele já é usado. Tem. De vez em quando. Tem um deck ou outro que usa esse cara. Que é o Scarlight. Que ele pode matar todos os monstros no campo. Com um ataque menor que dele. E causar 5x de dano pra cada. No oponente né. Obviamente. E aí você consegue ganhar no tempo. Tem esse cara aqui. Que a gente viu na stream. Que eu fiz do ICS. Não. Do continental europeu. Se não estiver enganado. Que é esse Psyche Lifetrancer. Que é feito também. No deck de. Que usa punk. Mas geralmente é um tiara né. E aí você junta um nível 4 qualquer com a Zyami. E o Dugara. Desinvoca a Zyami. E o nível 4 solto no campo. É bem fácil de ter. E aí. Você vai dar efeito. E aí. Cadê? Uma vez por todas. Você pode remover um Psyche do teu cemitério. E você ganha 1200 pontos de vida. Você até consegue passar dos pontos de vida. Que você pagou. Com o efeito do spunk. Tá ligado? Muito doido. Muito doido. E pra finalizar. Não é só dessas coisas proativas. Tem algumas coisas reativas. Que também. Podem servir nesse contexto. E aí entra a parada. Dano por efeito é uma merda. Não sei porque existe dano por efeito. Claro. Ah. Outra hora já existiu. No anime. Você viu o cara dando por efeito. E era bizarro. Porque no anime os caras. Ele deu dano por efeito. No T0 dele. Ele nem atacou. E já deu dano no oponente. Meu Deus. É um Deus mesmo. É um Deus do Yu-Gi-Oh. O cara é realmente o rei dos jogos. Era assim que acontecia. Na porra do anime. Com um desenho idiota. Mas. E aí tem um monte de carta que dá dano por efeito. Sabe o seu Deus por quê? Mas enfim. Com o passar do tempo. Obviamente isso gera FTKs. Obviamente tem vários aí na história do jogo. E não precisa ser de fato FTK. Com a regra que tem hoje. Todo deck com um turno gigantesco. E você tem uma porra de uma carta buscada. Que dá dano. Só precisa disso. Então. É. É uma coisa que vem lá de trás. E que vem sendo mantida até hoje. E é besteira pensar que de alguma forma não tem um nível de propósito ali na criação dessas coisas. Como por exemplo essa carta que tá sendo usada do nada. Pelo Tiar Alarmes principalmente. Que é. O Tiar Alarmes tem espaço pra algum número de Tech Karts. Tem alguns Tiar Alarmes que são meio mid-ranges. Teoricamente. Mas. Essa carta aqui é mais no deck de combo. Quanto mais combo mais essa merda eles usam. Parece. Porque tem pouco espaço. Então você vai usar essa merda. E mano. Vamos ganhar no tempo. Porque essas aqui. Depende de você ganhar no dado. Então você ganha no dado. E beleza. Eu ganho no dado. Meu deck é bem forte. G1 é meu. Traz pro pai. Beleza. Ok. Isso aconteceu dentro do previsto. G2 é pro cara. Ah. Paciência. Não tive o que fazer. Olha. Demorou um tempão pra combar né. Hum. Que pena. Beleza. Agora eu vou primeiro de novo. Porque eu ganhei no dado. Então G3 eu vou primeiro. Bum. Jogar de FTK. De FTK não. Jogar de dado dano. Aí beleza. Ganhei a partida. Mas e quando eu sou segundo? Quando eu sou segundo. E acontece teoricamente o que é scriptado. E aí eu perco o meu G1. Ganho o meu G2. E no G3. E agora? Porra. Fudeu. O cara pode fazer o que ele quiser. Aí é que entra essas paradas né. Como por exemplo. Essa Ghost Sister aqui. Uma carta lançada há um tempão. Inclusive foi uma decepção. Essa hand trap de água. Vim com esse efeito bosta. Vim com esse efeito bom. Não. Vim com esse efeito lixoso aqui. Mas enfim. Durante qualquer turno. Exceto durante a End Phase. Você. Efeito Quick. Você pode escartar essa carta. E aplica esse efeito nesse turno. Você pode dizer. Ah foda-se. Toda vez que o seu oponente. Special Summon. Um monstro de efeito. Durante a Main Phase. Ou Battle Phase. Você ganha pontos de vida. Igual o ataque do monstro. E aí se você não puder ganhar pontos de vida. Por esse efeito. Os seus pontos de vida. São cortados. Pela metade. Durante a End Phase. Geralmente você vai dar. A End Chain em algum suma. Que o cara vai fazer né. Por efeito. O que é a coisa mais comum do jogo. E aí. Você. Sai ganhando pontos de vida. E aí o cara fica numa pica né. Tipo. E aí. Eu vou continuar essa merda? Não vou? Se eu não fizer mais nada. Não fizer as Special Summon. Eu vou passar o turno. E aí o cara já tá com mais vida do que eu. E ele vai me matar. O que eu vou fazer? Tá ligado? Bizarro. Bizarro. E outra é essa menininha aqui. Que é até um pouco inocente né. Porque ela é sim uma Hand Traps. Usada em Dex. Que usa um Hand Traps. Que é a Ghost Mourner. Que ela é como se fosse um Vayner. Pra monstro que foi Special invocado. Só que você tem que dar na hora. Que o monstro foi Special. E aí. Não é igual o Vayner. Que é Quick em qualquer momento. Mas. Ela tem o efeito que. Quando o monstro deixa o campo. O controlador toma dano. Igual o ataque do monstro. É igual o ataque do monstro? Cadê? O controlador ganha. Toma dano. Igual o ataque original do monstro. Então é. Você pode ganhar no tempo. Né. Então tipo. O cara combo. 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 No finalzinho lá. Bum. Toma. Aí. Pode ser em chain alguma coisa. E você faz essa merda aqui. E aí. Sei lá. Então o cara não vai fazer jogada. Enfim. É só pra dar um exemplo. Que isso aqui até pode acontecer também. Tá. Claro que aí o cara não vai deixar lá. E aí você já atrapalhou ele demais. Mas enfim. A regra do tempo sempre é uma questão. Tá. Então enfim. É só pra mostrar isso aqui galera. É uma completa contramão. De como o jogo evoluiu. Pra ser um jogo com muitas jogadas. Com texto gigantesco. Toda carta tem que ser uma bíblia. As cartas. Não pode ter três efeitos. E um em cada carta não. Não pode ser mais assim. Não pode ter um Rota. Não pode ter um Foolish. O cara dá Foolish como custo. E o texto gigantesco. Que tem mais três efeitos pra poder fazer. Não. Não pode ser assim. Não pode ter uma carta de ter só um efeito. Ela tem P3. E aí. Por consequência. Tem um monte. Você tem uma caralhada de carta no teu deck. E tem mil efeitos. Uma caralhada de carta no teu deck. Enfim. Ah. Meu Deus. E aí. É um monte de jogada. Pra ser uma jogada. Isso demora. Demanda tempo. E aí. Você joga um torneio com essa porra. Fudeu. Fudeu. E a galera vai usar isso aqui. Vai usar essas cartas de banho. Não tem jeito. Não tem. Como eu falei. Os caras vão matar um cachorro. Se puder ganhar a partida por causa disso. Eles vão fazer pra poder ganhar a porra do teu competitivo. É isso que vai acontecer. Eles estão errados? Não. Quem tá errado é quem fez a porra do jogo. Odeie o jogo. Odeie o sistema. Não o jogador. Odeie um jogo e não o jogador. O jogador vai usar o que tá à disposição. Quem tem que limitar isso não são os jogadores. Não é pra todo mundo fazer um bagulho de cavalho e falar. Vamos tirar as cartas que dão dano? Vai acontecer. Não tem como exigir isso das pessoas. Enfim. Mas tá aí galera. É basicamente isso. Apesar de eu odiar. Valeu. Falou. E até mais. Apesar de eu odiar.